Ô tá doida na madrugada, embrasada junto com a amiga Não quer saber de nada, só quer curtir a vida Tá doida na madrugada, embrasada junto com a amiga Não quer saber de nada, só quer curtir a vida É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois quita É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois quita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois quita É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois quita É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois quita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois quita O tá doida na madrugada, embrasada junto com a amiga Não quer saber de nada, só quer curtir a vida Tá doida na madrugada, embrasada junto com a amiga Não quer saber de nada, só quer curtir a vida É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois fica É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois fica Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois fica É solteira, é gostosa e é bonita Tô tá com a bunda, treme a bunda, rebola e depois fica É solteira, é gostosa e é bonita Tou tapabunda, treme a bunda, rebola e de pos kica Tá acabunda, treme a bunda, rebola e de pos kica Obrigado.